Onde há de ligar, mas tô bloqueado de tudo na vida dela Só entra a proteção de tela, vamos lá na vida com ela Chama na pressa! Chama na pressa! Chama na pressa! Chama na pressa! Onde está tudo dentro? Sim, vamos lá! Repertor, meu coração se apaixone Por alguém que só me usou E eu pensando que era só o lado Mas ela só queria a proteção Olha a luzão que eu tô ensinado Na tua ligada, no teu redorado E a mãozão safado Meu jade que é o amendado Chama na pressa! 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 Meu coração se apaixonou, por alguém que só me usou E eu pensando que era só o amor, mas era só que a condição Bota a noção que eu tô viciado, rua que cava no teu remolado E a moça no safado, deixa de quebra de nada Bota a noção que eu tô viciado, rua que cava no teu remolado